Oiei gente, hoje estou aqui com a presença ilustre de Minha toçorrinha chamada Loli Vocês não conheciam ela e não só conheciam o Zeus Ela é do tamanho de uma formiga, né? Então, várias vezes, né? Eu sou uma pessoa que me maquiava E várias vezes eu pedi pra minha irmã e a minha irmã sempre falava assim Ei, é só tá vendo a internet É muito fácil, é só seguir pra sua parte Ah não, mas ela pode estar assim Porque eu sempre faço tua maquiagem Eu até me ofereço pra você ter maquiagem Ah, mas ela tá maravilhosa Nossa, eu sempre maquia De fazer maquiagem, diferentona Não é que sabe o que fazer, é tutorial de maquiagem Bom, hoje eu irei seguir um passo a passo De maquiagem e ver se eu consigo me dar bem Vamos começar pela boca, eu peguei um tutorial que vai ensinar A fazer a boca da Kylie Jenner Vou ficar com a minha boca muito maravilhosa porque eu não tenho lábio Como dá pra perceber Ok, continuando Ela já passou o negócio? Ela passa batom, né? Ah tá, daí ela passa batom Que é tipo um glossinho que ela passa Eu vou usar esse aqui que é marrom também Porque a boca dela se com bem marrom, né? Daí ela passa uma cor mais clara No caso eu vou usar essa bem no meio do lado Primeiro passo ficou assim Agora pra sair eu vou querer um olho esfumaçado Porque eu acho maravilhoso Então vamos pegar um outro tutorial de olho esfumaçado Preto, um black, no ar É o que eu acho maravilhoso A gente passa a parte mais clarinha agora Agora a gente completa um pouquinho com o marronzinho só na dobrinha Agora é a hora que eu mais tenho medo Que é a hora do preto Porque tu te borra toda, né? Tá muito fácil, gente Tá muito fácil Tá bem fácil Meu, Betina Olha a calhada Minha sombra bebe Agora virou marrom Meu Deus Ai, Betina, calhada Então tá, pessoal Esse foi o resultado Que eu consegui fazendo os vídeos na internet Como vocês me acompanharam aqui E se você, querida, quiser mais uma vez Ir pra mim assim, ó Olha o tutorialzinho na internet Você faz Você é só se maquiar É assim que eu fico depois que eu olho Um tutorialzinho na internet, tá? Então assim, eu sei que você pode ser maravilhosa Uma blogueira de maquiagem Uma youtuber de maquiagem Maravilhoso, gente Mas não acha que pessoas como eu vão conseguir, entendeu? Você tem que começar a fazer um passo a passo Pra pessoas que tem problema na mão Que não conseguem fazer o pincel Porque eu me esforcei, gente Me esforcei, eu fiz tudo Fiz o espumaçado preto Fiz o espumaçado marrom, entendeu? Tirei aqui, botei ali Contornei o lago Mas fica uma bosta